Olá a todos, bem-vindos de novo aqui ao canal. Vamos então ao tutorial da maquilhagem do Halloween que eu escolhi para este ano. Eu estou a aplicar a base da Dermacol num tom mais clarinho do que o meu, de propósito. Estou a aplicar com a esponja da Real Techniques. Depois com uma face paint preta, esta é do continente, eu comprei há 2 ou 3 anos, já não me lembro, com um pincel de aguarela mesmo. Eu estou a pôr esta tinta preta no limite da testa, na parte de cima, até à zona das têmporas. Se recriarem esta maquilhagem, façam um trabalho melhor do que o meu a pintar de preto, mesmo até aonde começa o cabelo. Eu deixei ali um certo espaço, mas eu também tenho pouco cabelo, então é mais difícil. Mas acho que dá para perceber a ideia. Depois de pintar esta parte preta, a peguei na esponja, e comecei a tentar esfumar aquela tinta preta, mas depois como vi que não resultava, eu peguei num pincel de esfumar assim grandito, e fui esfumando e aplicando mais da tinta preta, até ficar como eu queria, fazer assim um efeito de degradê com a cor. Eu fui esfumando também com sombra preta, por cima da tinta e puxando um pouco para baixo, para dar aquele efeito de degradê, mais uma vez. Depois fiz o mesmo na zona das maçãs do rosto, comecei pela tinta preta, e fui esfumando com sombra preta. Vou aplicando sombra preta aos poucos e esfumando. E aí Amém. Com o pincel a Dual Fiber Larga eu estou agora a esfumar para não ficar demasiado espalhado. Fiz o mesmo do outro lado, na outra bochecha e agora estou a contornar o meu maxilar com a tinta preta e a esfumar novamente com sombra preta. Puxei um pouco deste esfumado para os lados do meu pescoço. Ali a zona do maxilar com a tinta preta não ficou tão bem esfumada como eu queria, mas durante a gravação não reparei. Contornei um pouco do queixo para o tornar mais saliente. Tudo com a sombra preta. Com a mesma sombra preta contornei os ossos ali das clavículas. Ali só contornei por cima porque a tatuagem tinha sido feita neste dia. portanto não me convinha estar ali a pintar por cima. Eu esfumei a sombra preta nas zonas encovadas daquela parte do corpo para salientar ainda mais. Agora com o corretor liquid camouflage da Catrice eu pus na palpa para móvel, aliás na palpa para toda e na zona das olheiras. Na paleta da Sleek Bad Girl eu peguei na sombra preta e esfumei no côncavo. com um pincel assim fofo de esfumar. Eu carreguei bastante no preto. Eu estou a usar este em vez do da paleta da NYX porque este é assim mais escuro. É mesmo bem preto. O da NYX não é tão escuro. Coloquei também bem esfumado na palpa inferior ou junto às pestanas inferiores. liguei com o canto externo para ficar tudo seguido e não haver ali um espaço. Depois com o blush vermelho da NYX eu peguei num pincel e coloquei este blush ou usei como sombra na palpa promóvel. Pus também esta cor no canto interno do olho. Depois dei alguns efeitos ao redor do nariz. Dos lados das narinas esfumei a sombra vermelha e depois o pincel sujo da sombra preta passei por cima. Depois contornei o nariz até à zona do início das sobrancelhas. Eu fui fazendo esta maquilhagem. Eu não planeei antes de começar a fazer o vídeo. Por isso é que às vezes volto atrás e volto a passar no mesmo sítio. Agora estou a escurecer os cantos da boca usando a sombra vermelha e a preta assim misturadas. Eu vou aplicando a sombra preta e a sombra vermelha até ficar o efeito que eu quero. Com o pincel Dual Fiber outra vez estou a esfumar tudo para não ficar tão carregado. Voltando à sombra preta da paleta da NYX eu estou a preencher as minhas sobrancelhas. Escolhi o preto para combinar com o look e não com a cor do meu cabelo. Normalmente usaria um castanque escuro. Agora usando a cola de glitter da Revolution estou a colocar com batidinhas por cima da sombra vermelha da palpa imóvel. Onde a seguir eu vou colocar um glitter que é holográfico. Estou a colocar também com batidinhas para não estar a retirar a sombra. Este glitter é do ebay eu não mostrei porque senão ia cair e espalhar-se por todo lado. Mas é um glitter holográfico de certeza que encontram facilmente em lojas de maquilhagem ou no ebay. Este é do ebay. Depois coloquei o mesmo glitter por cima do preto que coloquei nas maçãs do rosto na zona onde colocaria o iluminador. Mas em vez de iluminador puse o glitter. Por ele ser transparente e holográfico faz um efeito diferente conforme a cor que esteja por baixo. Agora voltando à sombra preta eu carreguei um pouco mais ali na zona do côncavo. Achei que não estava escuro o suficiente. Agora, pestanas falsas da Primark, aquelas que são em tufinhos. E a cola da Ardell. Eu acelerei este passo porque eu coloquei muitas pestanas. Coloquei 3 estufos em baixo e uns 5 ou 6 nas pestanas superiores. Eu acelerei isto porque senão nunca mais tínhamos aqui. Mas isto basicamente é colocar, pousar as pestanas junto à raiz das nossas. Contornei um pouco mais o nariz porque achei que estava muito largo com o contorno que tinha. Então afinei um pouco o nariz. Depois apliquei o batom da NYX, o Liquid Suede na cor Alien, que é um preto. Ele não seca completamente mate e eu usei-o precisamente por isso, porque a seguir vou colocar um glitter por cima. O glitter que eu vou usar é um glitter preto e não precisa de colocar a cola porque o batom não seca. Então o glitter agarrou bastante bem. Como o glitter é preto só se nota conforme a luz bate nos lábios. Não fica tão brilhando como o outro que usámos nos olhos. Mas acho que dá um efeito giro na mesma. Depois numa tacinha misturei sangue falso, esta é da Klairs, já tem algum tempo. E o tal do glitter holográfico que usei nos olhos. Para fazer sangue com glitter holográfico, claro, porque somos um unicórnio. Com um pincel fino eu peguei numa gota assim generosa e pus no canto do olho. Deixa escorrer. Pus no canto da boca. Também deixa escorrer. Depois pus também a sair do nariz. Não se nota muito em vídeo, mas depois nas fotos nota-se. Portanto fica ao sangue, mas com aqueles brilhos holográficos, tal como temos nos olhos. Depois coloquei um corno de unicórnio preto que comprei no ebay. A banda letra era de orelhas de gato, mas eu fechei mais as orelhas para aparecerem as do unicórnio. E aqui tem a minha sugestão de maquilhagem de halloween para este ano. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixem like no vídeo e comentem. E espero que gostejam o halloween. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!